Oi, moris! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, eu estou muito animada, muito feliz! Gente, eu comprei um secador novo, como vocês viram pelo título do vídeo, eu estava super mega necessitadinho, gente, o meu secador na verdade nem era meu, era da minha mãe, eu nunca tive um secador, né, estava super velho, super, né, e pior de tudo, ele resolveu queimar, e aí eu falei, meu, não posso ficar sem secador, então eu falei, eu vou me dar um de presente, porque eu mereço, então eu vim compartilhar com vocês o meu secador, porque vai que você quer comprar algum secador, não sabe qual escolher, não se resenha secador, tá gente, eu só vim mostrar pra vocês como ele é, o preço e tal, o que ele tem, as funções e tal, e basicamente isso, vai ser um vídeo bem rapidinho, porque realmente eu não sei fazer resenha de secador, não sou cabeleireira, não sou profissional, o meu secador eu comprei mesmo pra usar em casa, tipo, comigo mesma, sabe, assim, pra secar as jubas aqui, né, e é isso, eu espero que vocês gostem, então vamos lá! Bom, eu vou começar mostrando pra vocês a caixa, né, dele, ele tá aqui lindo, ele é da Salon Line, tá gente? A princípio eu não queria comprar secadores da Salon Line, nem de outra marca, eu queria mesmo era comprar da Taif, porque o meu outro secador era da Taif, mas eu queria comprar é o Prata, né, na verdade, porque ele é muito bom, só que gente, eu fui nas Casas Bahia, eu fui na Magazine Luiza, fui no Ponto Frio e não tinha em loja nenhuma, e aí eu achei em uma loja que vende cosméticos e tal, porque normalmente tem, gente, tava um absurdo, tava R$400,00, eu falei, eu não vou pagar R$400,00 num secador que eu sei que tem, né, mais barato, eu moro em São Paulo e eu fui lá em Santamaro, gente, aí eu acabei encontrando esse secador maravilhoso, e a moça tava me explicando lá, gente, que ele é próprio pra cabelo cacheado, ó, ele é, deixa eu ler pra vocês, né, ó, secagem ultra rápida, super leve, mais potente, motor AC profissional, maior durabilidade, turbo 2200 watts, gente, então tudo isso aqui já me chamou atenção, né, agora eu vou ler aqui, ó, na lateral, as funções e o que ele tem, o que ele faz e tal, então vamos lá, 6 combinações de temperatura e velocidade, jato de ar frio instantâneo, alça para pendurar, leve e silencioso, cabo de 2 metros, design econômico, grade traseira removível para limpeza, protetor lateral. Aí aqui na caixa mostra, né, as coisinhas que ele tem, aqui é o fundinho, né, onde tira a gradezinha para limpar, aqui é o botão do jato frio e aqui é o cabinho dele aqui, mostrando, né, tal. Agora aqui eu vou ler também, seu design leve e compacto proporciona uma maior mobilidade e praticidade no manuseio, sua potência é ideal para uma secagem mais rápida, garantindo eficiência na modelagem, ou seja, para quem quiser fazer a escova também, ele é ótimo. Bom, agora eu vou falar para vocês do preço, né, gente, o quanto que eu paguei. O preço eu achei super maravilhoso, um preço assim, sabe, ok. Está aqui na caixa mesmo, tá, gente, o preço, mas eu vou falar para vocês, foi R$152,99, R$153,00, que eu achei maravilhoso para o tipo, né, ele é bonito, ele tem várias funções, eu só preciso para secar o meu cabelo normalmente, então, né, eu achei que está mais do que aprovado o preço e a qualidade, né, gente. Agora eu vou abrir aqui para vocês verem como ele é, tá, peraí. Bom, gente, assim que você abre ele, ó, e vem esse saquinho, tá vendo? Tem o manual, né, tá todo amassado, coitado. E vem esse daqui, que é o da assistência técnica, tá, da assistência autorizada, caso dê algum problema, né, depois da garantia da loja. Na garantia da loja é uma semana, né, direto na loja, mas depois se der problema, aí você leva na autorizada da Salon Line. Bom, então eu vou tirar ele do saco para vocês verem, gente, como ele é, ele é muito lindo, eu me apaixonei por ele. Ele é assim, ó, ele é um preto iluminado, eu amei esses detalhes aqui, sabe, esse velho vermelho, aí tá escrito Black 3800, Salon Line profissional, ó, aí ele é assim, tá vendo? E por trás ele é assim. Eu achei tão fofinho essa parte aqui. Aí aqui, gente, ó, tem os botões, aqui é o botão do jato frio, aqui, ó, como vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem ver, é a velocidade, né. Aqui você faz a velocidade, né, se é média, baixa ou alta, eu sempre gosto do alto, e aqui é a temperatura, tá. É super fácil, super prático, tá, gente. Ele é lindo, né, eu amei, 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 amei. E a única coisa que veio com ele, gente, é o bico, tá. O bico é assim, um bico normal de secador, tá. Aí você coloca assim, ó. Aí ele fica assim, com o bico. Infelizmente, né, gente, os secadores de hoje em dia não estão vindo mais com o difusor. Eu ia até comprar um lá ontem, só que não coube no... Aqui, né, eu acho que não era o tamanho universal. E aí, infelizmente, não consegui comprar. Mas, tá ok, né, gente. Eu amei, tá super aprovado, eu achei muito lindo. Se vocês gostarem, comenta aqui. Eu quero saber muito o que vocês acharam do meu novo secador, do meu novo bebê, que eu tô apaixonada por ele. Bom, gente, então é isso. Eu só quis mesmo mostrar pra vocês, compartilhar, porque vocês sabem que a gente é amiga, né, então eu gosto de compartilhar tudo com vocês. Eu achei que ficaria legal de eu trazer, né, pra vocês o meu novo secador, porque é uma coisa que a gente usa, pelo menos eu uso quase sempre. E como eu tenho o canal também, eu gosto de compartilhar as dicas com vocês. Se você quiser comprar um secador, eu indico muito esse. Ele está assim, ó, enroladinho, só porque eu tô gravando um vídeo, tá. Porque eu já usei ele duas vezes. Então eu já sei que ele é maravilhoso, realmente seca rápido, igual tá mostrando na embalagem, né, que tem a secagem ultra rápida. E verdade, gente, as temperaturas, tipo, ok. O jato frio, é tudo maravilhoso, gente, eu amei. E ele é um secador leve, sabe, ele é maravilhoso, né. Eu amei, gente, tá super aprovado. Então se você quiser comprar, tem interesse em comprar ou mudar de secador, esse aqui é uma boa opção, tá. Tem vários secadores, gente, só que eu gostei muito desse. E como a moça falou que ele é específico pra cabelo cacheado também, que ele ajuda muitas pessoas que tem cabelo cacheado, compra. Eu, né, quis comprar também. Então se você gostou desse vídeo, gente, já clica em gostei, compartilha com as amigas. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal. É só você clicar nesse botãozão vermelho aí e inscrever-se. Não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais, tá bom? Instagram, Facebook, vai estar tudo linkado aqui embaixo. Eu gravei esse vídeo com muito carinho pra vocês e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá, meus amores? Um super beijo, fiquem com Deus e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau! Tchau!